Essa música é muito especial pra gente Estamos lançando o clique dela hoje, né? Tá de obra, de um segundo É o nosso primeiro clique desse álbum E ela é muito especial porque ela surgiu num contexto muito caro Pra gente, muito legal Que foi um encontro de composição Alguns que a gente fez na Etna E essa foi uma das pérolas que surgiram nesse encontro Que é a letra toda da Lina Miguel Que tá aqui pra gente Chegou com esse presentinho lá pra gente Chegou chegando, não é só a parceira dessa música Outras músicas Ela chegou com a letra prontinha Parceira de vida, né, no caso Compositora, musicista, tradutora E essa música aconteceu de uma forma muito rápida Que ela tinha escrito, chegou com a ideia A gente já compôs quando viu o Mohandas Tem um médio ouvido aqui sobrando Quando viu o Mohandas, gravou já Já tava no segundo disco E a música já aconteceu, né A Lina que já falou isso comigo Uma loucura como a música já nasceu pro mundo Axé, boa noite Mohandas, muito obrigado Boa noite Prazer enorme Tá aqui Falar um pouco mais do clipe A gente tá noção de agradecer as pessoas que foram fundamentais Pra esse clipe pra esse clipe acontecer Contra a gente também Contra a menina linda Que também chegou junto Aluna do Nós do Morro Da escola Enfim Muito obrigada Todo mundo que participou Que ajudou Ah, não posso esquecer Laís também Laís também fez a maquiagem A gente tá noção de agradecer as pessoas que foram lembranças Aluna do Nós do Morro O 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 Morro Ele beija ela, ela beija ele Ele beija ela, ela beija ele Ele beija ela, ela beija ele Ele vai se rolar o clima Ele beija ela, ela beija ela Para isso o amor é livre Ela não é gay, ele não é viado Não são mais classificados Não são som, ficá luxo Não, 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 não Te beija, beija, fica despejo Que eu te vejo bem Hoje ele beija ela, ela beija ele Ele beija ela, ela beija ele Ele beija ela, ela beija ele Vai se rolar o clima Ele beija ela, ela beija ela Para isso o amor é livre Ela não é gay, ele não é viado Eu não sou mais classificados Não, não Pente, pente Pente, pente 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 Beijinho Beijinho Aê, você é muito bom Seja aí, gente Pode beijar É pra beijar Fica pra beijar Fica no esperto Pra que eu te veja Se não te beijar Na chima do pecado Veja que eu te vejo Veja, Marley Beijo Fica no esperto 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 Vá! 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 Vá!